Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Cê tá ligado na rima, você se rase Tá com frio? Oi, na moral Cê tá ligado, você passa mal no instrumental Oi, na moral, parceiro, eu vou mandar no improvisado Tá com boto enferrujado, tá mijado, tá cagado Johnny Vence, tu entende? Cê tá ligado com tu eficaz? Na moral, meu parceiro, só rima, tu cai pra trás Deixa logo eu te falar Na moral, parceiro, eu sou nazista Tenho muita pena do teu dentista Caralho, Johnny, deixa logo eu te falar Oi, na moral, parceiro, é muita adrenalina Seu dente tá mais embolado que suas rimas Na moral, parceiro, deixa eu te falar Você se fudeu Johnny foi tentar botar dread, mas o cabelo não cresceu Com, com, com Direito de resposta, MC Johnny Falou que eu tô com frio Minha rima te arrebenta Como que você vai estar com frio Se sua banha esquenta Aí o bagulho fica insuportável Vem que MC Johnny, vagabundo, eu vou mandar o improvisado Você tá crente que tu é artista Tá com pena do dentista Eu tô com pena é do seu nutricionista Caralho, você quer me gastar, ninguém Mas o freestyle é pesado Johnny é um só caminho Se liga no meu papo, eu tô tranquilão Você é gordinho, moreninho, papai pig do mato Caralho, você quer me gastar, tu vai morrer Vem que o MC Johnny Rã já dá de RB, por quê? Na moral, você não agacha Olha quem quer me gastar na roda O pompô surdo da caixa Caralho, porra, hoje tu vai morrer O bagulho é freestyle Arrasada de RB, por quê? Se liga, eu faço meu baile Eu não sabia que vovózona sabia mandar freestyle Gosta de adivinhar rimar dos outros Eu não tô comendo Eu quero ver, adivinhar quantos de estudo Você comeu hoje cedo Caralho, então deixa eu te explicar Você tá crente que você é mãe de nada Se liga meu parceiro, você não é mãe de nada Pode até ser mãe de nada Depois de engolir todo o mar Caralho, então se liga meu parceiro Vem com o MC Johnny que o freestyle é verdadeiro Se liga no meu papo, esse é meu proceder A arca foi construída só pra você Caralho, se liga não parada Vem com o MC Johnny boladão que eu vou fazer a improvisada Se liga, esse é meu proceder A sua bruxa é igual a minha internet, 4G Caralho, você é obrigada a te matar O freestyle é borrada, agora eu vou te matar Porque se liga, o flow é sem engano Você nunca vai pra casa andando Deita, vai pra casa rolando Aê, aê, aê Aê, aê Aê, não vai começar a rima Porque o bagulho estrada Johnny sofre preconceito Que a mãe dele não manda ele pela sombra Qual foi Johnny? Na moral, você tá ligado na rima Você passa mal Aê, seu valor é sem calor Eu sou MC de resposta Tem MC copiador Na moral, isso é verdade MC Johnny decora e não tem originalidade Não pode Essa rima do 4G era de quem? De Todd Porra Na moral, parceiro Tá ligado, eu vou mandando o verso verdadeiro Você passa mal A rima é de Todd Isso aqui é o mescal Tá ligado? Eu vou chegando trampolim Você tá ligado? Na rima eu sou um só caminho Aê Eu não decoro, eu te estudo Na disciplina Você decora 5 dias mesmo a rima Johnny só quer decorar Johnny só quer decorar Johnny decora daqui pra qualquer lugar Qual foi Johnny? Tu quer me gastar? Você tá ligado, mano? Vai tomando cupa lá Tchau Mas deixa logo eu te falar Eu vou desenvolvendo Graças a Deus, terceiro rádio Johnny tá aparecendo Porque tá amanhecendo Na moral, parceiro Deixa eu te falar Tu vai se fudendo Bate palma, meu parceiro Bombagina agora não vai descer Tá ligado? Eu mando meu improvisado Eu estouro champanhe Bombagina é tua tia Tua prima, tua mãe Tu tá te vendo rima Ainda quer me gastar Você tá ligado? Tá filhinho de orixá Aê Na moral, parceiro Você tá ligado? Eu faço verdadeiro Você é mó um banda Não sabia que existia Casa com sem manga Na moral, Johnny Tá ligado? Eu vou mandar um hip hop improvisado Tu tá balançando Na cabeça Tá ligado? Que isso arrima a mancha Esse é Mr. Johnny Bicicletador da farmácia Bicicletador É o trem bala, parceiro Nós tá em casa Bicicletador é foda Então se liga no freestyle O seu fim vai ser trás Votaram pra batalhar Logo o fofão do bala massa Aí se liga meu parceiro Que eu tô tranquilo Vem pro Johnny Boladão Agora no meio da sessão Porque sabe que a rima continua Você é um só caminho Mas pra passar tem que emendar Um, mais cinco, rua Aí o bagulho fica Que é difícil Você tá ligado, mano? Que o freestyle é meu vício Porque se liga meu parceiro A rima te alucina Você não veio de camisa Veio de cortina Aí o bagulho é coto Deixa eu te explicar Do valor da minha mãe Você é obrigada a te gastar Se liga você é um zemané Pra você sair da sua mãe Abriu ela Da cabeça ao pé Caralho Aí você que fala Logo da minha O freestyle é bom E a rima não É sem gracia Se liga meu parceiro Esse é o talento Sua mãe tá grávida Tava grávida Mas perguntou Quantos gêmeos tem aí dentro Aí o bagulho tá doido Tá ligado, mano? O freestyle é bom Eu sigo aqui improvisando Tu falou que o Johnny Só quer decorar Pior é o fajado Que ele só quer lanchar Pior é o fajado 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 Pior é o fajado